Tentei me proibir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem Dizem que amar é sofrer Isso nunca mais Isso nunca mais Isso nunca vai mudar Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de acabar Acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Ela chega tão meiga E tão bela Puxa as cortinas E abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz Com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração Porém meu coração As vezes penso em falar contigo As vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária 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 Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Sou o amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ama agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais 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 Se você quiser me beija agora Ou agora ou nunca mais 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 Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Onde ela passou Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com o amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Com ela me casei Com ela me casei Com ela me casei Mais um dia Sem motivo Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei Me enganei Me enganei Quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Tentei mi proibir Tentei mi proibir De pensar em você De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Tá na carrinha? Pode virar minha sala, por favor? Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Secretária Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Eu sou o amor passageiro Que está passando por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Junto a você Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais 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 Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais 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 Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais 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 Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora Desta casa Desta casa Quando ela partir Na curva daquela Estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai E vai onde o vento O que é Me enganei Quando dizia Em uma mulher Em uma mulher Era uma tarde Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Ela meia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.